A retomada da confiança e a expectativa de aumento das vendas deve impulsionar a criação de empregos no varejo da região. Cerca de 1.600 vagas temporárias devem surgir até a segunda semana de dezembro. Há três anos desempregada, Graciele busca uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. Eu tenho uma expectativa boa por ser final de ano, espero que dê certo. Nesta época do ano, essa agência de empregos em Taubaté, por exemplo, chega a receber até 150 currículos por dia. Marlene é quem faz a intermediação entre a empresa que está com vagas abertas e os candidatos. Ela conta que a demanda entre novembro e dezembro chega a crescer até 30% com relação aos outros meses do ano. As empresas agora no final do ano, devido a Natal, as festas, eles tiveram esse aumento na demanda, tanto na indústria quanto no comércio. O perfil dos candidatos que nos procuram é bem variado. As pessoas que têm primeiro grau, segundo grau, superior, então assim nós temos uma procura com relação aos candidatos bem grandes. E mais do que conseguir uma oportunidade nesta época do ano, dedicação ao requisito fundamental. De acordo com dados do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, o índice de funcionários temporários que são efetivados chega a até 15%. Guilherme é gerente da Oscar Calçados. Ele conta que a loja está recebendo cerca de 40 currículos por dia, devido à aproximação das festas de fim de ano. E para quem está à procura de uma oportunidade, ainda dá tempo. As contratações por aqui começam nesta última semana. Serão 12 vagas para trabalho temporário. A gente espera isso, pessoas com disposição, pessoas que têm esse espírito em equipe e sabem lidar com o público, que gostam de trabalhar com gente, isso é extremamente importante para a gente. É realizar um treinamento bem antes de dezembro, em si são 3 a 4 dias de treinamento, envolvendo todo o processo da loja, sistema, conhecer o estoque, isso é extremamente importante. Já nesta loja de brinquedos inaugurada recentemente, o quadro de funcionários já foi preenchido. Jéssica foi uma das funcionárias temporárias que entrou para dar suporte no trabalho durante a época mais produtiva para o comércio. E ela garante que com o esforço pode conseguir ser efetivada futuramente. Eu procuro fazer o meu serviço certo, fazer o que eles pedem para fazer, manter o meu setor organizado, atender bem o cliente e cumprir o meu horário. Tudo é acompanhado de perto pelos gerentes. A Ariana é uma das responsáveis pela loja e conta que, dependendo da demanda, é provável que ainda haja mais contratações. A gente precisa realmente contratar para poder ter bastante vendedor, para poder atender bem os clientes. Justamente por isso que a gente contrata bastante, para não ter reclamação, ter um bom atendimento. 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 Um bom atendimento.